Boa tarde, boa tarde. Mestre, só aponta a voz. É inundé, mas em cana-papia. É inundé. Mestre, olha, boa parte, comentário de boa parte. Vou contar, é inundé, quem está na face. É direto. Mestre, olha, boa parte. Amém. Pensa como é difícil, quem consegue se levar em Bissau, para adivinhar. mais ou menos lhe inundé, onde é que não está nela, nesse momento não faço essa filmagem, vou desculpá-lo, o sol que está ajudando, ok, mas pensa como a quem que eu consegui mais ou menos, e puder vinha mais ou menos, onde é que não está nela, quem que eu consegui mais ou menos, e puder vinha mais ou menos, e puder vinha mais ou menos, onde é que não está nela, ok, não sei como aí tem gente que não trompe, com certeza tem aqueles que não trompe, é que não sei falando em um dia, ok, está na da bosta de pista, está na da bosta de pista, vou botar em mais ou menos, ok, está na da bosta de pista, imagem que não sai bem, porque não está longe de onde é que não sai nela, não começa a fazer retorno, pouco a pouco, não sei que não é rana como assim não que tem não consegui arribar ok vou desculpando qualidade de degrado embocado não tenho certeza mas não consegue fazer retorno quando você encontra sinal na melhoria vou desculpar é só custa na região de assinja internet aqui está um bocado a trapiki ok não está a 113 metros de altura a 113 metros de altura que não está nesse momento vou desculpar em qualidade no signal me só vou contar onde é que a minha estana é sempre com uma qualidade de imagem que a dívida está na sair bem 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 infelizmente porque você veja a região conexão às vezes está sendo catastrófico a operadora está concentrada mas é coisa que a maioria está nela ok grandes centros mas lhe também e um grande centro quem conseguir na visão e se ver cada zona que a minha estana nesse momento ok não sei não sei não sei infelizmente porque a místia para poder fazer um direto mais detalhado mas conexão castanha permiti e castanha permiti mas pensa com uma boa dívida e se inundar a estrada ali é assim uma estrada muito movimentado sério muito movimentado bom vou se não conseguiria um bocadinho um bocadinho para quem estava a 113 metros de altura vou se não conseguiria 400 metros dentro da castanela então não comecei a rentar mas sim um bocadinho ok o contente e onde porque a imagem que está na favor e se ver quem quer se ver olha bom fim de semana ok